Música 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 A gente tá pegando chuveiro, sai da frente A gente tá pegando chuveiro, sai da frente A gente tá pegando chuveiro, sai da frente A gente tá pegando chuveiro Isso aqui tá jogando né, tá se mexendo, tá se mexendo, tá se mexendo. Boa Tachinha! Boa Tachinha! Boa Tachinha! E aí